Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer. Gente, vamos mais a um babados, né? Aqui do canal Gordinha Linda. E esse babado vocês não esperavam, né? Tive que apurar esses fatos e trazer aqui pra vocês. Gente, eu vou falar pra vocês hoje, mas antes disso, dá o joinha, tá bom? Que eu acho que esse vídeo merece, gente. Merece e muito. Gente, vamos falar aqui sobre Gabi Maguissan de novo? Tava uns dias sem falar no nome dela, né? Acho que uns dois ou três dias. Mas tô aqui de novo, vamos falar no nome de Gabi. Vamos trazer verdades pra vocês, que o Gordinha não tá aqui pra brincar em serviço. Não dizendo que isso seja meu serviço, não, gente. É um dizer que a gente tem, sabe? Vou falar pra vocês, pra vocês, o motivo da separação de Gabi Maguissan, gente. E vou falar mais outras coisinhas também. Quem foi que te falou isso, gente? Não posso falar, gente. É segredo, tá? Segredo também, como eu falei pra vocês, da separação da mãe dela, né? Que vocês sabem da separação da mãe dela, tá, tá? Mas nunca falaram nada. Mas a pessoa que é bem próxima dela, veio trazer pra mim essa notícia, né? Da separação da mãe dela e eu trouxe pra vocês. E vamos lá, sem muitas delongas, né, gente? Sem muito blá, blá, blá. Gente, senta que o babado é forte. Você vai se surpreender com isso? Claro que não. Por que que você não vai se surpreender? Porque a gente já sabe quem é Gabi Maguissan, né, gente? Quem é Gabi Maguissan? Quando veio essa história até mim, eu até pensei, será que não é Gabi que tá em complô com alguém pra jogar essa pegadinha em gordinha? Mas não, gente. Não é que eu fui tirar as provas dos três com outra pessoa também, que essa outra pessoa é de minha total confiança e ela simplesmente me confirmou essa história. Bora lá. Gente, Gabi, vou começar do começo. A separação de Gabi Maguissan no começo foi fake, tá bom? John John... Por isso, gente, que muitas das vezes eu confundi a minha cabeça. Vocês lembram que eu tinha falado aqui que eu achava que era fake e depois que uma pessoa tinha me dito que era realmente estavam separados? Mas já já a gordinha vai chegar nesse ponto. Gente, John John saiu de casa com muita beleza porque ela não queria... ele não queria sair. Até que Gabi Maguissan falou pra ele que era fake, né, que era uma separação de mentira somente pra ganhar visualizações e ganhar mais inscritos pra ele também. Então, foi feito o canal de John John, né, foi investir. Mas a máscara só caiu... Espera, gente. Pra mim não me atropelar nas palavras. Ele saiu de casa, né, mas até ali ele estava sabendo que era fake. Mas a carapuça caiu direitinho pra ele quando Gabi Maguissan saiu com o Mateus. Ela diz que não ficou com o Mateus. Mas tem gente próximo dela que diz que sim. Que até rolou um vucu-vucu lá. Estão entendendo, né? Aí, nesse dia, John John caiu a carapuça que aquela... Que aquela separação era real. Por isso, gente, que eu joguei a bola pra vocês que John John estava falando com uma mulher, lembra? E o que que acontece? Ele ficou com muita raiva. Ele deu mil e uma explicações no canal dele e no Stories. Vocês lembram, né? Então, isso foi porque ele pensava que Gabi ainda queria ele. Mas só porque agora John John caiu na real que ela não quer mais. Ela usou John John, né? Que John John também é um sem-vergonho. Que a partir do momento que ele aceitou essa mentira, porque ele não é grande coisa também. A mesma coisa eu digo dela, né? Ele aceitou a mentira do apartamento. E agora aceitou essa mentira também. Vocês estão entendendo? Ah, e é boa coisa não, gente. Não é boa coisa não. Porque se fosse boa coisa, não aceitaria uma mentira dessa. E Gabi Maguissan, gente, muito esperta, muito espertinha, como vocês sabem que ela é. Simplesmente perna pra que eu te quero. Ai, muitos de vocês perguntam. E como foi que eles separaram os bens? Gente, eles não tem bens nenhum. Os bens que eles têm só é o carro e os móveis. E ela se desfez da loja justamente pra dar o carro pra John John. Porque ela sabia que não tinha mais volta. Mas John John, na sua ilusão, tava realmente acreditando que aquela separação não era fake. Mas Gabi Maguissan sabia, na cabeça dela, que aquilo não era fake. Por quê? Porque ela não gosta dele, gente. Ela nunca gostou dele. Ele foi uma válvula de escarpe. Pra ela sair da pobreza e da miséria que ela vivia. Ah, gordinha, será mesmo? É, gente, é sim. Prestem atenção, encaixem as coisas, encaixem. E, gente, eu não duvido nada. Que daqui a pouco, depois que ela não arranjar mais nada, sabe? Ela voltar pra ele. E a filha dela continua lá, né? Mal cuidada. Menina, parece que nem um banho direito toma. Porque, pelo menos, na época que ele tava com ela, a menina andava limpinha. E a mãe da Gabi, gente, está no mesmo nível que Gabi Maguissan. Por quê, gordinha? Porque Gabi Maguissan fez a mãe dela se separar do padrasto. Eu já trouxe essa bola aqui pra vocês, gente. Quem assiste o nosso canal, é cadeira cativa do nosso canal, como se chamava antigamente no interior, né? Quem gostava das rádios. Sobre ela, desde a viagem que ela fez aqui pra Fortaleza, que o padrasto está separado da mãe dela. Tá bom? E tudo isso, por causa de Gabi Maguissan. Mas, na verdade, a Gabi não tem totalmente... Tem culpa, sim. Mas a mãe dela também é a mesma coisa, né? Porque ela aceitou que o... Gente, aí você diz assim, não, mas ela é filha dela. Sim, filha dela. Mas não é porque você tem uma filha que você vai deixar a tua filha te dominar. Não é verdade, meu amor? E resumindo, gente, o nosso vídeo. Gabi Maguissan, né? Que de Maguissan não tem nada. De Maguissan não tem nada. Separação era fake, sim, gente. No começo. Mas só na cabeça do John John. Tá bom? E o motivo da separação? Tem gente que fala que é por causa daquele negócio, né? Que tem uns vídeos aqui no nosso canal falando sobre isso. Mas não, gente. Não é sobre isso, não. Não foi sobre isso, não. A separação deles foi combinada, né? Mas a Gabi Maguissan, na cabeça dela, sabia que aquilo não existia. Por quê? Porque ela não gostava mais dele. Ela tava de saco cheio dele, gente. Entendeu? Mas no fundo, gente, eu dou até razão. Mas enganar, eu não dou razão. Sabe por quê? Porque ninguém merece, gente. Você ter um cara dentro de casa, pau mandado, fazendo tudo 24 horas. Gente, eu não tolera... Ai, eu não aguentava meu marido 24 horas comigo, não. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Por mais que eu ame meu marido, gente, eu acho que a gente deve estar um pouquinho longe um do outro. Pra quando se ver, ter saudades, tá? O homem deve se sentir útil. Mas ele não. Ele gostou... Desculpa, gente. Ele gostou da boa vida, né? Gostou da boa vida. E aí, olha o que deu, né? Pois é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo. Esse foi o motivo da separação de Gabi e Maxan, tá? A mentirosa de Taubaterra, como vocês sabem. E se vocês verem que esse canal merece um joinha, tá? Se inscrevam. Você que não é inscrito, dá um joinha no nosso canal. E lembrando que o deslink também funciona, tá? Beijão. Até o próximo vídeo, gente. Fiquem com Deus.